Opa! Boa tarde, gente! Aqui quem fala é o Léo, do Educafo, tá bom? Do Educafo Tech. Eu vou pedir pra vocês aguardarem um pouquinho, tá bom? Porque o professor deu um probleminha no notebook dele e daqui a pouquinho ele entra, tá? Então eu vou pedir pra vocês aguardarem só um pouquinho, tá? Tchau! Boa tarde, gente! Eu peço que vocês aguardem um pouquinho, tá bom? Que o Michel, o professor Michel, ele deu um probleminha no notebook dele, aí ele tá arrumando lá e daqui a pouquinho ele entra pra dar aula pra vocês, tá? Tchau! 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 Estamos aqui já ao vivo. Gente, boa tarde a todos. Desculpem pelo atraso. Aqui houve um problema no meu notebook, por isso que eu demorei um pouquinho, mas a gente já está de volta. Vamos lá começar, só fazer aqui uma coisinha antes. Legal, então vamos lá. Quem está presente é a Júlia Badari. Legal. Legal, vamos lá. Legal, então vamos lá. A Júlia Badari está aqui. O Alexandre Oliveira, sempre com a gente. Aqui, falando boa tarde, Claudinho, parceiraço nosso aí, gente boa pra caramba. Vocês devem conhecê-lo em dia. A Isabela Ramos. Isabela, boa tarde a todos. O professor Jesus está ainda de férias. Não, ele está resolvendo um probleminha, mas em breve ele está de volta. Legal, então vamos lá. A Júlia Badari, acho que a gente não te conhece. Você pode apresentar a gente, coloca aqui nos comentários do chat. Desculpe, mas eu não me lembro do teu nome aqui no grupo. Deixa eu só arrumar aqui a gola. Obrigado, Claudinho, pelo suporte. Ah, é verdade. Hoje, gente, quero dizer que tem um novo parça no... Hoje o Claudinho, o Claudinho foi buscar os ingressos dele lá no... Nas lojas da Puanpa, lá no Play Center. Por isso que hoje ele não está nos cortes, hoje nas imagens. Hoje a gente está com o Léo. Ô, Léo, se puder deixar uma mensagem para a galera no chat, deixa aí, depois apresenta. Vamos lá, a Júlia Badari é de Joanópolis. Legal. Legal. Muito bacana. Interessante. Vamos lá. Tem que tirar aqui, mas tudo bem. Vamos lá iniciar as aulas, então. Desculpe o atraso, mas a gente vai iniciar as aulas. Deixa eu só aproveitar aqui. Legal. Ah, eu quero aproveitar. Coloque aí no chat, pessoal, o que vocês acharam da aula de ontem. Se houve alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários. Cristiano de Oliveira, falando boa tarde. Já já eu volto. Bacana. Senta conosco também. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam da aula de ontem. Vamos, pessoal. Coloquem aí. Subiu o comentário. Vamos, pessoal. Isabela. A Isabela colocou o seguinte. Ontem eu faltei e ainda não assisti, mas vou assistir hoje mesmo assim. Depois vou assistir a aula de ontem. Legal, Isabela. Legal mesmo. Legal. Uma das coisas interessantes das aulas online é isso. Que dá para você depois assistir a aula que perdeu. Já que a aula online, a aula presencial tem seus próximos contras, mas a gente pode ir tocando. Vamos lá. O Alexandre Oliveira. Você pode explicar o código do gráfico que fizemos ontem? Sim, eu até vou passar de novo aqui com vocês. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvidas aí, gente. Mais comentários. Estamos com a Darius. Boa tarde. Eu vi o seu comentário no grupo ontem, Darius, que você colocou lá. Mas pode ficar tranquila sobre a aula e sobre o aprendizado também. Devagarzinho você pode... Quando você vai adquirindo mais conhecimento, você vai ganhando confiança e você pode desenvolver aquilo que você quiser. Olha, eu vi que você colocou lá no comentário sobre o menino de 17 anos, que fez uma programação e alguma coisa. Fique tranquila. Vai adquirindo conhecimento. Assim você vai ganhando confiança e aquilo que você deseja fazer, você consegue, tá bom? Mas vai... Isso é com o tempo mesmo. A Daiane de Best. Olha, fazia tempo que você não tá... Não te via nas aulas. Que bacana. Bacana mesmo. Deixa eu ver o que mais. Então vamos lá, gente. Iniciando, então, a aula de ontem. Então deixa eu só... Tom Lima dizendo boa tarde. Show, 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 show. Então vamos lá. Deixa eu ver. A Daiane colocando sim. Eu gostaria muito. Obrigado a vocês. Mas ter mais o seu empenho do que a gente. A função mesmo do professor é só guiar mesmo o aluno. Qual o caminho que ele quer. Ah, tá. A Daiane de Best. Eu sempre estou... Estou sempre aqui. Só fico observando só. É que antes você era mais participativa. Por isso que a gente... Por isso que eu pensei que você não tava mais participando. Mas legal de você tá... Sempre coloca um anjinho só pra gente saber se você tá ou não presente. Ver se você tá observando. Se tiver dúvida, pode tirar. Ok. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Legal, então vamos lá. Gente, esse daqui foi o código de ontem que eu passei pra vocês. Na verdade mesmo, o objetivo desse código aqui que vocês estão vendo, o objetivo mesmo é vocês o quê? Aprender a importar as bibliotecas. Ontem, deixa eu só colocar aqui. O que foi feito? Eu precisava importar essa biblioteca aqui e automaticamente puxou essas bibliotecas. Então o que nós... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se... Não, não vai. Então o que foi feito? Então eu coloquei Python, menos M, pip, install e o nome da biblioteca mateplotlib. Então esse que foi o objetivo de ontem. Então esse que foi o objetivo de ontem. A gente, por exemplo, tá precisando de uma biblioteca. Então a gente vai lá o que faz e importa, no caso. A gente importou essa biblioteca aqui, mateplotlib. Automaticamente já foi puxando outras bibliotecas, tá bom? Então esse comando aqui, quem utiliza o Windows... Quem utiliza o Windows sempre tem que colocar Python, menos M, pip, install, mateplotlib. No Linux, na distribuição Linux, ainda não sei, mas deve ser a mesma coisa. Não, acho que você não precisa... Não. Vou fazer um teste no Linux, depois eu falo pra vocês pra ter certeza. Se já posso colocar pip install direto ou tem que colocar o Python também. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da... Então esse era o objetivo. Então importar essas duas bibliotecas aqui. Eu só não coloquei o enter porque vocês já viram ontem. Então só passando a revisão. Então esse gráfico aqui dá a posição. Ele tá pegando a posição. E esses daqui são as funções dele. E esse show que ele vai aparecer. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir. Vamos ver. Tá executando. Tá demorando um pouquinho. E já vamos ver o resultado de ontem. Aí aproveito, deixa eu ver aqui mais os comentários. Marcia Adão dizendo boa tarde, turminha. E o José Jesus dizendo boa tarde. Legal. Então, gente. O gráfico que foi feito. A programação que foi feita ontem. É pra apresentar esse gráfico aqui. Tá certo? Foi, na verdade, foi um código que eu peguei na internet, assim. Que é uma introdução assim pra ser cientista de dados. Como eu falei pra vocês. Não é o objetivo do curso é passar os fundamentos de Python. Tá certo? Mas quem for trabalhar com ciência de dados, ele sempre tem que... Ele vai dar mais ou menos essa ideia. Você vai ter que montar um monte de gráfico também. Onde que eu encontrei? Tá? Só vamos alterar aqui, então. Você pode também até salvar aqui. Que dá pra você salvar a imagem. Vamos ver aqui. Você pode também tá alterando aqui, ó. Que legal. Você pode tá alterando. Fazendo várias coisas. Vamos deixar aqui um padrão mesmo. Deixa eu... Zoom. Aumentar. Certo? É que bacana. Não precisa mais do zoom. Voltar. Dá pra... Bacana. Origem. E dá pra salvar também esse gráfico. Vamos dizer que você precisa fazer um relatório. E depois... Depois precisa imprimir, entendeu? Então, tem essa opção aqui. Deixa eu só salvar aqui no... Documentos. Educafro. E por gráfico. Deixa eu fechar aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês. Documentos. Aqui. Tá aqui a imagem do gráfico. Vamos dizer que vocês... Vocês precisam apresentar esse gráfico. Ou imprimir. Outra coisa. Vamos dizer que vocês estão fazendo... O TCC da graduação ou da especialização, do mestrado e doutorado. E vocês... Vocês precisam abaixar essa... Se colocar essa imagem no Word, tá aqui já prontinho. Então... Aí fica o critério de vocês. Mas aí pode vir aquela pergunta... O seguinte. Deixa eu... Deixa eu fechar esse gráfico aqui. Ah, mas eu quero fazer alteração. Vamos fazer isso aqui, por exemplo. Vamos ver o resultado que aparece. Aqui. 30, por exemplo. Vamos... Vamos executar. Ver o que acontece. Vamos ver. Ele aproxima mais. Hum... E vai aproximando. Vai fazendo até 30. Ah, bacana. E assim por diante. Ah, tá. Tem que ser já. Aqui você... X... Isso aqui é o valor do X. Se quiser aumentar mais... Não pôs... Não pôs 5. Ah, em 5 em 5. Legal. Beleza. Então, gente. A ideia era mostrar mesmo. O objetivo mesmo era mostrar isso daqui pra vocês. Tá certo? Se precisar... Ah, precisa abaixar uma biblioteca. Então, tem isso daqui. É a forma que eu expliquei o... Abaixar... Mas tem mais um também que eu quero apresentar pra vocês. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu abrir o site. Do python.org. Legal. O Alexandre, ele deu uma ideia aqui. Deixa eu abrir aqui. No lugar aqui do seno, por cosseno. Vamos ver o que acontece. Sim, teve mudanças, sim. Teve mudanças. Parece que não, mas teve mudanças. Vamos ver o que acontece. Olha só. Vamos fazer aqui um velho truco indígena só pra vocês verem. A mudança que houve, sim. Ele começa aqui de cima com esse aqui, que é o cosseno. Só que ele começa aqui do 25. Aqui começa do zero. E termina próximo de um, mas esse aqui termina próximo do zero. Próximo do 25. Tem diferença sim, viu, gente? Usar o cosseno. Cosseno, cosseno. Vamos usar agora o tangente. Vamos usar agora o tangente. Vamos usar aqui o tangente. Vamos salvar. Vamos executar. Ele já pede pra salvar. Interessante. Olha só. Esse a gente tá usando o tangente. Mudou totalmente o gráfico, tá bom? Aí é o seguinte, gente. Vocês precisam ver pra que vão precisar, tá? Montar o gráfico. Bom, esse daqui... Não sei o que poderia ser. Mas me parece... Sabe aquele negócio de batimento cardíaco? Parece mais ou menos isso. Esse batimento aqui, ó. Alexandre fala pra colocar cosseno igual a zero. Ok. Só mais um teste. Só mais um pra gente ver o negócio. Cosseno zero. Cosseno zero. Vamos lá. Uhum. Legal. Termina aqui no zero. Inicia aqui no um. Cosseno zero. Legal. Não entendi. Tangente igual sendo dividido por cosseno. Eu também não, viu? Alexandre também não. Mas a ideia mesmo é só mostrar o gráfico. Mostrar vocês baixarem... Importar biblioteca... Baixar as bibliotecas no computador de vocês quando não tem. Tá bom? Esse é o objetivo. E é um código também pronto que eu peguei da internet. Esses aqui. A ideia mesmo... A ideia principal é essa daqui. Mas... É isso mesmo. Mas vamos lá. Eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês que é o seguinte. Tem aqui... O pipi... Qual que é... Deixa eu só voltar aqui. Também pode digitar. Vocês entram no site do python.org. Tá aqui, ó. Tá vendo? O python.org. Vocês vão cair no site oficial do python. Tá, igual eu expliquei pra vocês a forma de instalar, baixar aqui os programas, tudo. Tem aqui, ó. O pipe. Legal. Então, nesse pipe aqui é onde você vai poder baixar um monte de bibliotecas. Tá certo? Aí, no caso, é o seguinte. Vocês vão precisar saber qual biblioteca precisa utilizar. Só deixa eu... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tá, legal. Ah... Ah, deixa eu dar... Vou dar um exemplo aqui. Mas primeiro, eu preciso de uma lousa digital. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Que, certamente, que... Um dia... Quem que for desenvolver um dia vai precisar... Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um... Um quadrado. Beleza. Deixa eu colocar aqui os corris. Um... 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 Um quadrado. Legal. Aí, vocês vão entender o que eu quero dizer. Legal. Quando vocês fazem o cadastro... Por exemplo, você está fazendo o cadastro de um sistema, de um site, alguma coisa assim... Geralmente, ele pede o CEP para vocês. Quando vocês digitam o CEP da rua de vocês... Depois de algum tempo, aparece, sei lá... A rua... Isso... A rua... O endereço... O bairro... A cidade... O estado. Tá certo? Então, o que que acontece? Antigamente... É... Quando se desenvolvia sistemas... Softures... Cadastro de clientes... Por exemplo... Cadastro de empresas... O desenvolvedor de software comprava uma base de dados dos Correios... Para saber o CEP de cada rua... Aí, com o passar do tempo, o Correio parou de vender essas bases de dados... E começou a fornecer, tipo, um web service. O que que é? São configurações... Onde que o seu sistema... O seu sistema vai... Vamos lá, gente. Quero inventar a moda. Então, se o sistema vai até os Correios... Eu coloquei de amarelo, que significa os Correios... Ele pega o CEP que tá aqui na base deles... Aí, devolve aqui. Tá certo? Por isso que, às vezes, tem um tempinho... Que depende muito do sistema. Então, esse aqui é o seu... É o sistema. Vou pôr aqui... CIS... Representando o sistema. E aqui eu vou pôr... De Correio. Então, muitos sistemas... Isso daqui... Esse sistema aqui, ó... É independente da linguagem. Pode ser linguagem... Java... Java... PHP... C Sharp... Pop Python... E assim por diante. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz isso no Python. Tá certo? Independente desse sistema... Então, ele vai lá... Busca... Nos Correios... Nos Correios... Nos Correios... Verifica se aquele CEP... Tá ok... E depois devolve. Ok? Mas aí, como que eu faço isso? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou vir aqui no Pipe... Vamos dizer assim... Eu não... Eu quero fazer isso... Mas eu não conheço... Qual é a biblioteca... Pra... Pra colocar no meu computador. Então, eu venho aqui... Então, eu coloco aqui... Coloco o CEP. Aí, eu pressiono o ENTER. Aí, o próprio sistema... Ele vai mostrar o quê? Um monte... De biblioteca já pronto... De CEPs. Tá vendo? É, Dar... Isso é verdade também. O Google... Se é um Google... Ele tem essas informações, sim. Pelo geolocalização... Que é... Essa base de dados Correios... Está disponível para download... Se iniciar através de consulta. Antigamente, sim. Mas, Cristiano... Eu gostei, sim, da sua pergunta. Mas, o problema de você baixar... Essa base de dados... Para o seu sistema... É que, em tempos e em tempos... Você tem que estar atualizando. Então, não é muito... Aconselhável isso. É mais aconselhável... Você... Colocar uns comandos... Mas, biblioteca... Aqui no seu sistema... Que ele vai buscar lá... Nos Correios... E ele devolve... Do que você... Às vezes, baixar uma base de dados... Dos Correios... E colocar aqui. Porque, em tempos e em tempos... Você está atualizando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem uma cidade aqui... Próxima de Piracicaba Campina... Chamada Nova Odessa. Até onde eu sei... Até... Não faz nem um ano... Nova Odessa só tinha um único CEP... Para toda a cidade. É recentemente... Que agora... Que cada rua... Tem o seu CEP. Entendeu? Então, eu imagine... Que você tem uma base... Em nível nacional... Por exemplo... Igual... O site do Submarino... Ou da Americanas... Ou do Mercado Livre... Que... Atende... O Brasil como um todo... E tem que... Sempre está atualizando... Sua base de dados... Da parte dos Correios... Então, é mais fácil... Eles fazerem... Esse comando... De ir buscar... E voltar... Do que comprar a base... Tá bom? Entendi... Através de uma consulta... É mais seguro... Sim... Sim... É bem seguro mesmo... Nessa parte aqui... Tem muita segurança... De você buscar... As informações... E devolver... Tá certo? É mais seguro também... É mais confiado... Tem maior confiabilidade... Também... Fazer isso... Então, aqui... Vocês vão ver... Que tem bastante... Mas bastante mesmo... Bibliotecas... Aí você fala assim... Nossa... E agora? Qual que eu... Qual que eu vou pegar? Então, a gente... Sempre coloca... Sempre a última... Vamos ver aqui... Ele tá atualizando... Tá atualizando... Tá atualizando... Vamos pegar... Deixa eu ver... Esse aqui... O Pais Cepco Reis... Vamos ver esse daqui... Tá... Legal... Esse daqui é do próprio... Correios mesmo... Ó... Aprende busca de Cepco... Integrado... Ao serviço dos Correios... Via Cepia... Legal... Aqui, ó... Ele tá falando... Quais são as versões do... Do Python... Ele tá falando... Do Python 5... 3.5... 3.7... 3.6... 3.7... 3.8... Ainda não tem 3.9... A forma de você... Instalar... Que é o Python... Instalar o... Pais Cepco Reis... Aqui ele fala... O modo de como utilizar... Que foi... Ó... Me fala... Deixa eu só... Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho... Olha... Aqui ele fala que é... Foi desenvolvido para a integração de consultas sobre demandas em páginas web... A consulta de Ceps em massa através de script ou qualquer outro... Não é recomendado... Aí ele explica aqui... Deixa eu colocar... Aí ele explica como que utiliza... Essa biblioteca... Deixa eu... Deixa eu mostrar aqui... Ó... Esse aqui é o formato que ele fala... No caso ele fala... From Pipe Cepco Reis... Import... Essas duas funções aqui... Essas duas funções... E depois ele fala... Deixa eu ver... Isso... E depois... Vamos usar essa função aqui... Esse daqui certamente é um Cep... Depois a gente descobre qual é esse Cep... Então esse aqui ele está dando um exemplo... Como que faz... No... Lógico que a gente tem que dar um... Print aqui... Address... Para mostrar o resultado... Isso aqui... Então... Vamos... Eu não instalei... Vamos então instalar esse daqui... Só para vocês verem... Sim... No caso aqui... Vocês não precisam baixar o download... Vocês só copiam... Espera... Eu vou pesquisar gente... Sobre o CMD... Todo mundo... Isso no... No Windows... Então eu vou dar o CMD... Que é o prompt de comando... Deixa eu fazer isso aqui... Não... Deixa eu só dar um CD... Barra... Então... Ele está falando aqui... Aqui para nós... É para a gente colocar... Para instalar dessa maneira aqui... Então eu vou vir aqui... Vou dar um Python... Deixa eu colocar aqui... Menuz em... Pip... Install... PyCep... Traço... Correios... Então... Ah... Eu vou dar um Enter aqui... Vou aguardar um pouquinho... E nesse meio tempo... Eu vou responder algumas perguntas... O da Dives... Ela pergunta o seguinte... Serveria para as outras linguagens também? Sim... Mas só que aí você tem que ver... Como que seria nas outras linguagens... Eu estou mostrando aqui no Python... Mas... Como que funcionaria... Essa busca de CEP em outras... Só tirar aqui, gente... Porque eu quero... Isso... Deve ter mais ainda para... Aí você tem que fazer a pesquisa... Qual linguagem... Como que funciona... Eu comprei... Só que lá na Amazon... Eu comprei... Eu sempre deixo o endereço de Campinas... Sempre deixo o endereço de Campinas... Só que essa semana... Esse período de janeiro... Estou na casa da minha mãe... Que é empracicado... Então... Peguei... Fiz uma alteração de endereço... Ele só pediu... O CEP aqui da casa da minha mãe... Que eu coloquei... Depois só acrescentei o número... Alguns dias depois... Eu tinha chegado... O livro que eu pedi... Entendeu? Então... Eu falo isso... Porque eu não sei... Qual que é a linguagem... Que o pessoal usa lá na Amazon... Mas ele chegou aqui... Ok... Então vamos ver se vai funcionar ou não... Essa mensagem aqui me preocupa... Apesar que eu arrumei ontem... Mas... Então vamos pegar aqui a descrição... De como o... Os Correios... Então vou abrir aqui o meu... Ok... Gente... Eu só vou fazer o seguinte... Vou fazer um pouquinho aqui... Porque eu quero pegar... Legal... Porque eu vou copiar o código que está aqui... Não quero fazer o copy e cola... Mas eu vou aumentar mais... Até um pouco mais a letra aqui... Para vocês entenderem... Acho que não... Acho que 25 está bom... Então vamos lá... Então ele fala o seguinte... Eu falo para dar o from... Correios... 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 Certo... Import, Get, vou fazer isso só por questão didática, mas depois eu coloco no lugar. Address from 7, então está falando assim, eu vou usar essa biblioteca aqui, só que eu vou usar essa função e ele também, o que a gente usa? Essa outra, deixa eu só pôr aqui embaixo, tem um caráter didático, mas não precisa, quando vocês forem fazer, vocês colocam tudo em uma única linha, só estou fazendo isso para copiar. Service, vou colocar aqui, add, address, get, address, from 7, deixa eu colocar na linha de baixo, Já vou escolher um, um CEP, web service, igual web service, ponto via CEP. Ah tá, fiz uma coisa aqui que eu não podia, ok. Depois a gente vai dar um, isso, vamos dar um print. Agora deixa eu... Vou pesquisar aqui em CEP, gente. Vamos lá. Câmara. Deveria... Deveria... Dores de... É, como se... Ju... É, Juazeiro do Norte. E aparece aqui, ó. Juazeiro do Norte, no Ceará, é a terra do Padre Cícero, eu falo isso porque eu tenho um... Um colega que mora em Campinas, que é dessa cidade aqui, Juazeiro do Norte, vamos ver se aparece esse... Opa! Só que se a gente olhar aqui o exemplo, olha, ele fala... Ah, sim, tem que estar o traço, só. Então beleza, se é para estar o traço... Então eu vou salvar agora. Isso. Vou colocar o praticando... 21. Vamos executar. Isso. Vou colocar o praticando... 21. Vamos executar. Tá. Já vi onde que eu coloquei o erro. Coloquei o I aqui, maiúsculo, por isso. E deu erro. Deu erro, gente. Ele não encontrou... Ele tá dizendo para mim que ele não encontrou esse CEP. Vamos ver esse daqui, se ele não encontrou. Será que não funciona? Agora encontrou. Esse CEP que foi digitado, olha, esse daqui, é do bairro Santo Antônio, da cidade Itajubá. Itajubá? Tem uma faculdade... Itajubá? Tem uma faculdade boa lá de telecomunicações. É na rua... Geraldino Campista. Em Minas Gerais. Ué, que deu certo esse... Esse daqui será que pela mensagem ele não encontrou. Um... Estrela... Não printam... Um... Um... Câmara Municipal Da Capitão São Paulo Vamos pôr Campos do Jordão Isso também não ajuda em Google Pelo amor de Deus Sabe tudo da minha vida Mas na hora de me ajudar Vamos ver que endereço gente Do site do Câmara dos Vereadores 12460 12460 A única coisa que ele fala Que é da cidade de Campos do Jordão De Campos do Jordão aqui Então vamos ver outra aqui Eu acho que deve ser o único endereço também Não serve para a única cidade Tá vendo? Eu acredito que se encontrar tudo 000 Significa que ele dá uma única cidade Aqui ó Endereço Câmara O Google ajuda aí também Vamos fazer É É, Google Sim Tá sim Tá sim Deixa eu ver aqui Verdade sabe Verdade sabe Os bairros próximos E Estamos não sabe ajudar É, isso é verdade Aqui ó Aqui ó O CEP Vou pegar aqui o CEP Copiar Palácio Estrito Vamos por aqui novamente Vamos executar Vamos ver se ele encontra Ah que legal Ah que legal Isso olha O bairro é Bela Vista O CEP Foi que nós digitamos aqui A cidade de São Paulo A rua é Viaduto Jacareí Número 100 Unidade da Federação São Paulo E não tem complemento É É isso Ó Bateu ó Viaduto Jacareí Número 100 Bela Vista São Paulo Tá É Alguém Peraí Vamos pôr mais um Pôr mais um certo aqui Bem distante Manaus Vamos pôr Manaus É o CEP Do Câmara de Vereadores De Manaus Vamos ver o que acontece Legal Então ele fala Que o bairro Santo Antônio O CEP É o 69029 120 Cidade de Manaus Logradouro Avenida Padre Agostino Cabaleiro Martinho A unidade da Federação É Amazonas E sem complemento Não sei se vocês ouviram Mas foi um raio Que deu Aqui em Piracicaba Tá chovendo muito aqui Mas sem problemas É Deixa eu ver o que mais Vocês entenderam Como que funciona Gente Então A parte do Python Então como eu disse Aqui pra vocês Aqui Independente da linguagem Que vocês Foram utilizar Se é Java Se é Se é Java Se é PHP Se é Python Se é C Sharp PbNet Assim por diante Independente Aqui Você tem que fazer A busca Nos correios E ele vai Devolver Pra você É o que acontece Hoje Então quando vocês Foram De um software Ou algum site Que precisa Pedir O C Sharp Da pessoa No caso Aqui de Python Voltar aqui Então Vocês tem que vir A baixar Por exemplo Essa biblioteca Aqui Tá certo Por que? Vocês já viram Aquele Algum site Que você Que tem que Digitar o endereço Da sua casa Colocar o número Pra que fazer isso Se O pessoal Ele já deu Opções De como Fazer isso No caso Aqui A gente Tá fazendo Um Fundamentos Aqui Que ele Já busca Só fazer Quando eu Coloco o código Aqui E digito CEP Por exemplo Digito CEP Automaticamente Ele já vai Aparecer Aqui Também Olha A única Coisa Que eu Precisaria No caso Que vamos Digitar O meu Complemento Se a pessoa Mora em bloco Se mora Em uma Vila Se mora Em um Apartamento Num edifício Alguma coisa Assim E o número Só da casa Mas o resto Ele preste Tudo isso Ganha tempo Isso mostra Que seu software Também Ele é confiável Porque você Faz o que? Você deixa O usuário Ele fazer O mínimo De esforço Possível Nossa Eu vou ter Que ir lá Vou ter Que estar Digitando É Como fala Vou ter Que ir digitando A avenida Não Por exemplo Aqui A Câmara Municipal De São Paulo Eu tenho Que digitar Viaduto Jacari Número 100 São Paulo Bairro 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 Bela Vista Colocar O CEP Não Se a pessoa Já colocar O CEP Ele já Busca Essas Informações Isso O seu Software O seu O seu site Ele ganha Muita confiabilidade Então Eu não preciso Estar fazendo Então O que eu quis Ensinar Para vocês Hoje Essas aulas O que que é É Usar as bibliotecas Isso Usar as bibliotecas Mas aquilo Decode Com a sua necessidade Com a sua necessidade Tá certo Então Por exemplo A gente Usou lá A biblioteca Tipo O princípio Só do Cientista De dados Para mostrar O gráfico Lá Igual Muita Para vocês O seno Cosseno Tangente Agora Esse aqui Dos correios No caso Que Quem for Trabalhar Com Com Python Web Que tem Dois Grandes Frame notes Isso Não Não tá No nosso Desculpa Das aulas Você pode Usar A biblioteca Dos correios Então Ah tá Aí no caso Você usa Essa biblioteca Aí a Darius Tá perguntando O número Da sua casa O que se faz É o seguinte Boa pergunta Isso aqui No caso Aqui Você vê que ele não Pergunta o número Da casa Mas quando você For desenvolver Por exemplo Um sistema Eu falo Como eu falo Software desktop Ou páginas web Você faz o que Você vai criar Os campos Bairro O CEP Onde a pessoa Vai digitar O CEP Aqui A cidade Aqui no caso Logradouro Você coloca Endereço A unidade Da federação E o complemento Aí no caso De colocar aqui Só mais um campo Chamado número Onde Onde ir Buscar essas informações Você só coloca o número Onde a pessoa Vai apresentar o número E também Se precisar De complemento Esses dois Se deixam em branco Porque os demais O próprio O próprio sistema Faz isso Por você Tá bom Aí você deixa Só esses dois campos A mais Para ele fazer Essa busca Para você Mas aí O campo complemento E o campo número São os dois campos Onde o usuário Vai ter que digitar Os demais Bairro CEP Cidade Endereço Logradouro E a unidade De federação E isso Ele vai fazer De forma automática Ele vai buscar Para você Ah, legal Legal a pergunta Quando você faz Um sistema Só complementando A pessoa coloca O CEP Para essas informações Aí você No final Vai salvar As informações No banco de dados E também Não tá No escopo Do curso Mas eu posso Falar isso Ele fica lá Armazenado Essas informações Aí no caso Eu vou dar A Amazon Por exemplo Que eu comprei O University Então tá Armazenado Lá no banco De dados Deles O endereço Aí só empresta E entrega o livro Aqui na casa Da minha mãe Por exemplo Tá certo Deixa eu só mostrar Mais alguma coisa Não, não é esse Legal Gente, então Igual Esse daqui Esse código Que eu quero mostrar Para vocês Qual que é a ideia Que eu quero apresentar Esse daqui Igual falei Deixa eu só voltar Aqui Então O legal do Python É o seguinte Ele é muito Amplo Então você Pode usar Para o que você Quiser Quando você instala O Python Ele sempre vem Com as configurações Básicas Básicas As bibliotecas Básicas Então você Tem que importar Mas você tem que importar Aquilo que é necessário Por quê? Eu tenho aqui Um código Python Mas aqui Usado na área De biologia Eu baixei Tudo que quer dizer Tudo que quer dizer Ah não Mas eu quero Estudar Python Para finanças Então eu estudo Tudo que tem Por quê? Eu vou rodar Esse código Aqui para vocês Vamos ver se ele vai Isso Ele deu um erro Aqui Mas no caso Eu nem sei Por onde começar Esses erros Entendeu? Então é por isso Que a gente tem que ver Qual o caminho Que eu quero Estudar Python Não só Compartil Como qualquer Outra linguagem Aqui ele deu um erro De É Está faltando USB de memória E tal Então Então tem que entender Ah tá Legal Me fala Qual o CEP Que você colocou Cristiano Ou por aqui também Qual que deu erro Tá bom? Então Mas eu quero dizer sim Então eu tenho que entender muito Qual o caminho Que eu quero seguir Aqui só estou apresentando Se quis colocar Esses códigos aqui Porque Por exemplo Eu quero finanças Finanças Área de finanças Aqui ó Tem um monte De bibliotecas Na área de finanças Aí eu vou ter Coat V Qual que é Saiu um agora Esse aqui Saiu do forno agora Entendeu? Esse aqui faz Três horas Esse aqui Mas só que Cada uma dessas aqui Tem uma finalidade Às vezes eu não posso ir Saindo E já Eu vou instalando Eu tenho que entender Qual é a minha finalidade Me mostra qual que é o erro Viu Cristiano Talvez eu Posso te ajudar Por exemplo Tem uma biblioteca aqui A gente só vai ver Simples Gmail Vamos ver Aplicação Aplicação Sim Não O apelido Gmail Com Python Aplicação Spy Ele está colocando Aqui toda a sua Descrição Como que faz Ah Tá legal Bacana Então ele explica aqui Mas não era isso Então eu preciso Então tem essas bibliotecas Aqui Eu preciso pesquisar Cada uma Mas na verdade Eu queria de finanças Aqui olha Eu só Vou só olhar Também Não vou instalar Mas também Não tem nada Não tem nada Vamos ver aqui Sempre tem que colocar Inglês Tá gente Não comprou Será que eu dito errado Esqueci Ó Parto pra matemática Vamos lá É Não sei Porque eu Do Juazeiro do Norte Eu também coloquei Deu errado Não sei se ele Os correio O API Também não reconhece Deve ser isso também Do Juazeiro do Norte Mas eu coloquei Os demais E deu certo Vai entender Não retorna nada Parece que Ele não está encontrando Por isso que ele não está retornando Ah tá Ingrid Mota Me disser que teria que fazer Uma prova Não vou dar um exercício No final Do curso Mas Fiquem Fiquem tranquilos Não é nada difícil Também não Não é Uma prova Nível Segunda fase Da Fulvest Pai Na USP Ou da Unicamp Primeira fase Do Ita Não É coisinha Bem tranquila Também Ó Vamos ver aqui Só essa biblioteca Aqui ó Tá bom Então Ó Bem tranquilo Olha Então Aqui Esse site Então A pessoa desenvolve Coloca suas bibliotecas Aqui E depois Ela explica Como que funciona A instalação A ptget Esse aqui É uma É do Debian E seus Debian E das suas Variações Que é As variações Que eu falo É o Ubuntu Xibuntu Mint E assim E por diante Olha que legal Aí você Usa aqui Os exemplos Que tem Tá bom E é pra aparecer Esse gráfico Aqui Que eu achei Sensacional Olha só Que gráfico O Alexandre De Oliveira Acho que vai adorar Essa biblioteca Aqui Aí Alexandre Tem uma biblioteca Aqui pra você Se divertir Também não sei Qual que é a aplicação Ah Eu uso o Blender Gente Eu não faço Eu não sei Qual a finalidade Mas por isso Que eu falo pra vocês Vocês tem que estudar E saber Qual que Vai ser a finalidade Deixa eu ver É usado na área De engenharia Essas duas palavras Não sei o que que é Legal É usado na área De engenharia Pelo que eu entendi Na parte de engenharia Tá bom Pra No caso Esses código Que tá aqui Pra utilizar Pra fazer isso daqui Aí na área De engenharia Um engenheiro Olha isso daqui Ele entende Igual nós Legos Aqui Já não Eu não entendo É muito bacana Mesmo Não entendo Mas Tá aqui Tá Se diverte Olha Os gráficos Aqui Igual Cada um Não decimando Seu quadrado Mas Tem ferramentas Aqui Pra Pra tá utilizando 3D 3D Diminuições Isso Show de bola Eu gostei também Mas Na área de engenharia Então Fiquem à vontade Tá bom Isso Alexandre Tá Vamos lá Legal Cristiano Vou dar uma olhada Depois No grupo Deixa eu ver Não retornou Né Tá Já Já Deixa eu ver Rapidão Aqui Deixa eu só Legal Então vamos lá Vamos ver aqui As perguntas Ah Legal Alexandre Legal Ah tá O Não Cristiano Legal Unifesp Boa Universidade Paulista Universidade Federal São Paulo São Paulo Tá O Alexandre perguntou Sim Gente Os comandos Para baixar São sempre os mesmos Sim São sempre os mesmos O que eu mudo É o nome do pacote Então Vou pegar esse aqui Olha Só pra gente Que é da Amazon Olha Biblioteca Biblioteca Python Com integração Com a Amazon Com o Web Services Marketplace Da Amazon Ó Então vai ser Python Menos In Pip Não sei se dá Pra enxergar Ó Seria o Python Menos In Pip Install MWS Que é o Marketplace Da Amazon Então se faz Uma integração Com o sistema Da Amazon Aqui Depois ele dá Todas As informações De como Que faz Tem todo Um texto Explicando Como que utiliza Tá certo Alexandre De Oliveira Tá bom A marketplace Da Amazon Aqui ó Pip Install MWS Marketplace Da Amazon Deixa eu só mostrar Um outro Aqui ó Rapidão Pegar esse Gina Aqui Não faço A menor Ideia Que seja Deixa eu terminar Logo Ó Gina Faço Caminho Tá Mesma coisa Aqui ó Olha Pip É Python De hoje Hoje Era isso Depois eu vou Vou deixar um exercício Pra vocês Fazerem É Só parar Aqui De compartilhar Voltar Que beleza Vou deixar um exercício Muito simples Eu quero que todos Façam Vou deixar Dois Gente Muito simples Mas eu quero que vocês Façam Depois eu coloco lá Não Já vou falar Já Um Eu quero que vocês Abaixem O pacote De emoji Tem esse pacote Sabe Que vocês Colocam lá Dois Pontos E o Parente De sorriso Coloca dois Pontos Parece um Carinho de Amarelo De sorriso É o chamado Emoji Quero que vocês Procuram Essa biblioteca Lá no No Pipe Pipe.org Ou Entra no Site Do Python Ponto Org Depois vocês Procuram Pipe Igual aqui A Darius Coloca Eu acho Legal Ela coloca Ela colocou Uau É ótimo E coloca Um monte De emoji Dá pra fazer Isso também Em Python Quero que vocês Façam isso Tá bom Esse é um exercício Que eu quero que vocês Façam E outro Outro exercício Que eu quero que vocês Façam É o seguinte Eu quero que vocês Escolham Um Uma biblioteca Eu quero que vocês Escolham Uma biblioteca Estar no computador De vocês Depois de amanhã A gente vai Depois vocês mandam No grupo Eu vou mostrar pra vocês A biblioteca Que cada um Abaixou Isso Que abaixou E ver se tá funcionando Por isso que eu não Vou deixar vocês livres Quero que vocês Pesquisem Por exemplo Quero uma área tal Não sei Quero que vocês pesquisem Lá vou instalar Essa biblioteca E vou ver como Que funciona Tá bom Dades Faça isso mesmo Se não souber Peça ajuda Mas eu quero que Vocês se tentam Sozinhos Tá Se aparecer algum erro Então qual que é o desafio Primeiro Baixar A biblioteca Do emoji Depois Fazer ela funcionar Que é o principal Não é só baixar a biblioteca E não funcionar Coloca E vê como que funciona E depois eu quero que vocês pesquisem E escolha Uma biblioteca Qualquer E faça funcionar Tá bom Depois eu vou pôr O que eu quero mesmo Lá no grupo Mas já vai pensando Qual biblioteca que eu quero Pensa alguma coisa Cara na biologia Área de finanças Área da indústria Eu acho que Por exemplo Igual o Alexandre gostou Lá do gráfico 3D Não sei Fica à vontade Fique bem à vontade Vou dar essa liberdade Para vocês escolherem Eu passei aqui Tipo Três Mas eu quero que vocês façam O que Busquem Dá uma olhada Vou escolher esse Aquele Fiquem à vontade Depois vocês mandam O print amanhã Para eu mostrar para vocês De cada um Ah, como mandar o print Não esquece de pôr o nome Também Vou mostrar Ó, esse é de flor de tal Esse de flor de tal Para ver como que é Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Um comentário Que vocês querem colocar? Coloquem aqui no chat Coloquem no chat Por favor Algum comentário Gostaram da aula Também Esperar um pouquinho Colocar aqui no chat Estou aguardando uns minutinhos Para a gente poder já encerrar a aula Isso, Cristiano Pode ser qualquer biblioteca Qualquer uma Qualquer uma mesmo Tá? Fica bom Essa é a mesma ideia Eu quero que Como existem muitas bibliotecas Lá no repositório Do Do Python Então Vocês vão ter que escolher um Escolher um Então fique aí Na vontade Tá bom? Fique bem à vontade Não, Alexandre Primeiro Você tem que baixar A biblioteca do emoji E depois De lá Você escolhe Algum emoji específico Tá bom? Primeiro Você baixa A biblioteca do emoji E depois Você coloca lá Um específico A Darius falou Ótima Eu fico feliz Eu acredito Que você deve estar entendendo Mais alguma pergunta Comentários Não O Alexandre Entendeu Beleza Nenhuma dúvida Então Tá certo Então Daqui a pouquinho Legal que vocês entenderam Os dois exercícios Que eu passei Os dois Depois eu coloco Lá o texto Do grupo Tá? Muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Fico feliz Que vocês entenderam Gostaram da aula De hoje O bacana O bacana Assim quando a gente Dá uma aula Com um grupo Que é bem específico É a galera Interação Participando Eu acho que eu queria Que a aula fosse presencial Na sala de aula Mas não dá Então A gente faz o presencial Mesmo A interação Tá muito bacana Muito joia mesmo Agradeço mesmo De coração Tá legal Legal Mas é isso mesmo É Até agora nenhuma pergunta Não sei Na hora dos exercícios Pode perguntar Às vezes eu posso demorar Um pouquinho Mas Eu respondo sim Tá bom Bom Gente Eu vou ensinar então Que por hoje Já passou uma hora De 16 minutos Amanhã Nesse mesmo canal Nessa mesma Baixa Caverna Acho que era assim Que falavam antigamente A gente tá de volta Pra dar as aulas Novamente De Python Tá certo gente Até amanhã Se Deus quiser Tchau